Filas e descontos absurdos, porque você tem 100 dias pra pagar, no Acontece Agora da Shuma. Bota na tela, notebook dual core com 500 giga de HD, só 99 mensais. Fogão com 5 bocas, por só 59 mensais. E box conjugado com molas pocket pra garantir o melhor do conforto, só 39 mensais, acredita? Os descontos são absurdos e você tem 100 dias pra começar a pagar. Mas é só até sábado, corre pra Shuma. Música